Nós estamos aqui na unidade escolar Emília Corre, onde vários agentes da educação contraíram o vírus da Covid. E nós estamos aqui agora com o serviço de desinfecção sendo executado, exatamente para evitar que alunos e funcionários dessa escola venham contrair essa doença aqui, nesse local de Cabal. É a UVZ executando suas ações dentro do município de Caxias.